O Conselho de Ministros aprovou esta quarta-feira a proposta da Lei da Segunda Alteração ao Código de Processo Civil para dar flexibilidade aos processos civis em tribunal. O líder do órgão legislativo, Aniceto Guterres, disse que Timor-Leste está em vida de esforços para se tornar membro da ASEAN. Aniceto Guterres reconheceu que alguns Estados-membros da ASEAN não concordam com a integração de Timor-Leste a esta organização regional. O presidente do Parlamento admitiu, no entanto, que a posição de outros países se trata de questão política. Pede por isso ao governo que continue a esforçar para preencher alguns critérios para que o país seja um membro da ASEAN. A equipa da Delegação da Organização do Sudeste Asiático, ou ASEAN, Fact-Finding Mission, efetuou já a avaliação nos setores da política e da segurança em Timor-Leste. No entanto, o governo timorense necessita de harmonizar a lei da ASEAN, sobretudo nos recursos humanos, economia, defesa e segurança. Manuel Guzmão, Lucas da Costa, na reportagem. ASEAN 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 ASEAN